Olá pessoal, boa noite. Eu deixei lá no nosso formulário 14, sobre divisão de polinômio. Usando o teorema de Bioti Ruffini, um teorema prático de divisão. Essa divisão de polinômio ocorre quando nós temos um polinômio desse návio aqui. 5x³, meu P de x, menos 2x², mais 3x, menos 1. Dividir, nós vamos dividir ele por um outro polinômio menor. Que é a nossa raiz. Se eu tenho Q de x, x igual a menos 2, portanto, meu x é igual a 2. Eu passei ele para o outro lado. Essa raiz, ele vem aqui, ó. É a minha raiz do meu polinômio. Qual é o polinômio que eu tenho aqui? 5x³. Meu A aqui é 5, então eu vou colocar 5 aqui. Meu B, menos 2. Meu C, 3 positivo. E o meu D, meu termo independente, é menos 1. Como que eu posso dividir esse polinômio usando o Bioti Ruffini? Eu vou descer esse primeiro quadro aqui embaixo, ó. 5. Desci ele. E vou fazer uma multiplicação. 5 vezes 2. 5 vezes 2. Menos esse 2 aqui, ó. Menos 2. 5 vezes 2, 10. 10. Menos 2. Né, ó. 5 vezes 2, 10. 10 menos 2. 8. Esse é o meu resultante que vai dar aqui. Aí eu tenho outro. Sobrou 8 aqui. Vou pegar esse 8 e vou colocar aqui, ó. 8. 8 vezes 2. Mais. Ele não tem sinal de menos, né? Então ele vai ser mais. Mais 3. 8 vezes 2, 16. Mais 3. Dá 19. 9. Vou colocar aqui, ó. 19. Mas ele sobrou. Ainda tem mais 1 aqui no cantinho, né? Tem mais 1 ali no cantinho. Então eu vou pegar meu 19. Vezes a minha raiz, que é 2. Menos 1. 19. 19 vezes 2 dá 38. 38 menos 1. Eu gero 37. Aí eu tenho aqui, ó. Meu brilho fino e deu essa possibilidade. Então eu vou tirar uma dessas raízes aqui, ó. Porque eu já tenho uma aqui. Então vai ficar 5x². Mais 8x. Mais 19. gerou esse outro polinômio aqui, ó. E o meu resto é o que sobrou aqui. Meu resto de x é igual a... Oh, desculpa. 37. Meu resto aqui é 37. É só isso, a divisão que nós temos que fazer, pessoal. Então assim, não sei se deu pra ver direitinho. Isso, deu. Então assim, ó. O resto, 37. Vamos fazer uma outra divisão pra nós ficar bem claro aqui o nosso... O nosso aprendizagem de hoje. Pegar um polinômio qualquer... Vamos pegar um polinômio qualquer... Vamos pegar um outro... Q de x igual a x menos 1. Então qual é o valor do meu x aqui, se ele é x menos 1? Uma das raízes é 1. Então meu x menos 1 é igual a 1 positivo. Então aqui vem a minha raiz, ó. No primeiro caso é a minha raiz. Eu tenho 1x². Então vai dar um x², vou dar um espacinho. X da quarta. Menos 3x³. Vou dar outro espacinho, porque eu tenho que fazer uma operação aqui. O outro número é o 2. 2. Tenho 1x negativo. E tenho o resto aqui, o termo independente 3. Então o que eu tenho que fazer? Descer esse 1 sempre aqui, ó. Ele vai ser um dos meus polinômios, que já tirei um grau dele e já está aqui. Aí eu vou multiplicar, ó. 1 vezes 1, menos 3. 1 vezes 1 é 1. Menos 3, igual, menos 2. Então eu tenho 1 e menos 2. Eu vou até passar um traço aqui para vocês verem a diferença. Aí eu tenho esse menos 2 que sobrou. Eu venho menos 2, vezes 1, que é a minha raiz, mais 2. 2 vezes 1, negativo 2. Mais 2, 0. Embaixo, vou colocar aqui embaixo. Aí eu tenho 0, né? 0 vezes 1. 0 vezes 1, menos 1. 0 vezes 1 é 0, menos 1, sobra-se, menos 1. menos 1, vezes 1, menos 1, vezes 1, mais 3. Vai dar menos 1, mais 3, igual a 2 positivo. portanto, meu polinômio gerado, eu tiro um grau daqui, vai dar x à terceira, porque eu só tenho 1 aqui, menos 2x, ó, terceira ele vem x ao quadrado. Eu não tenho nada aqui, ó, que tem o x, então eu vou pular ele. Menos 1. vai dar esse polinômio aqui, ó, e o meu resto é o que sobrou, igual a 2, né? Mas por que que você não colocou, professora, o... colocou ali o 0? Poderia até colocá-lo, né? Poderia colocar ele, vou colocar aqui em cima, para vocês verificarem. Poderia dar desta maneira, assim. 1x, a terceira, que eu tirei um grau dele aqui já, deu menos 2, menos 2x ao quadrado, que é esse 2 aqui, 0x. Não ia mudar nada, ó, 0x é 0 mesmo, menos 1, seria esse polinômio. Mas isso não existe. Se não existe, eu vou refazê-lo. 0x à terceira, menos 2x ao quadrado, menos 1, menos 1, e o resto é o último que sobra aqui, igual a 2. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vou postar lá para vocês verificarem e tentar fazer a atividade de vocês, ok? Qualquer coisa, só falar comigo. beijão e boa noite para todos. Amo vocês. Amo vocês. beijão e boa noite para vocês, amo vocês. Amo vocês. Obrigado.